Cada canto do nosso quadradinho se prepara para celebrar o Natal E faz crescer a magia que contagia corações e se espalha pela cidade Na cidade que foi sonhada e se tornou realidade, sonhos tem poder Em uma grande celebração de esperança, solidariedade e fé Essa magia especial vai encantar a todos A CIDADE NO BRASIL